Salve, salve, beijos! Começando mais um vídeo pra vocês. Este é um vlog da viagem, gente. Eu sei que é mais um vlog, mas este é vlog da viagem. É diferente, entendeu? É diferente. E eu já tô voltando com os conteúdos. Vou voltar a partir deste vídeo aqui. Vou dar uma segurada pra soltar os outros vlogs, porque realmente eu tô sentindo que tá muito. Mesmo vocês estando amando, eu sinto que assim... Vamos dar uma segurada, não vamos soltar todo o ouro. Assim, entendeu, menina? Mas então, este é o vlog da viagem, que eu fui a convite da Maybelline Colorama e NL para o Maranhão. Eu fui lá pra São Luís, pra curtir o São João da Thai. Foi uma experiência séria, muito, muito, muito legal pra mim. Principalmente porque eu não ando muito de avião. Aliás, eu andei, tipo, duas vezes na minha vida. É agora que eu andei bastante, né? Porque vocês vão ver aí no vlog. Mas foi uma experiência muito boa pra mim, de uma marca que tá me levando pra viajar. E eu quero trazer esses vídeos pra vocês quando eu for viajar a trabalho também. Não só viajar pra curtição mesmo. Vocês vão ver aí que eu curti sim, entendeu? Então eu espero demais que vocês curtam. Não tem Tiago nesse vlog. Mas assim, gente... Eu espero que vocês gostem também de acompanhar a Nicole sem Tiago, né? Que eu nasci grudada com o Sr. Thiago. E eu quero trazer pra vocês. Então é isso. Aproveitem aí esse vlog e... É nóis! Cara de quê? Cara de morto. Bom dia! Bom dia, vlog! Bom dia, vlog! Estou indo para o aeroporto de Gru com esse anjo me levando. Que eu estou indo para o Maranhão hoje. É isso, galerinha. Agora são exatamente 4h36 da manhã. O Thiago tá mais poupoupou que eu. Eu tô só um soninho. É que eu voltava a dormir, né? Ficou, ó. Bom, agora estou mais acordadinha. Passei um lip tint, um iluminador, pintei as pericelhas, passei um rímel. E estou aqui com o Príncipe. Estamos quase chegando. Nem tão tão. Três minutinhos. Não é isso. O Thiago colocou aqui que ele é meu contatinho de emergência. Só agradece. Objetos que devem ser bem. Então, acho que você já tem que ir direto, tá? Já sei. Porque já tá falando que eu tenho embarque. 5h20. Bom, deu tudo certo. Na medida do possível. Estou indo para o meu aviãozinho. Gente, achei que ia estar um dia bonito. Nem deu dia ainda. Então, bora. Bom, menina, cheguei. Cheguei aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte. E agora eu vou ficar aqui até... Que horas são? 7h18. Eu fico aqui até 11h45, que é o horário do meu embarque. Então, assim... Tem muito tempo, entendeu? Gente, eu estou mortíssima de sono. Mas eu não consegui dormir, porque foi uma horinha, foi muito rápido. E eu não sei se eu tento dormir um pouquinho aqui. É muito desconfortável aqui para dormir. Ai, meu Deus. Quem eu tinha encostado aqui e estava dormindo. Consegui tirar um castigo. Só que eu acho que agora eu estou pior do que eu estava antes. Que agora eu estou mais morta ainda. Mas a minha caminha aqui foi boa. Minha primeira refeição do dia. Eu poderia estar tomando qualquer outra coisa. Mas, ai, gente. Precisava de uma coca para acordar. E, ó. Só vendo os aviãozinhos. Agora sim, embarcar no segundo avião. Esse daqui. Sai daqui em 10h30 e meio de 25h. E chega lá 3h25. Cheguei em São Luís. Sintam isso. Olha a energia. Alô, São João da Thaia. Vai estar tendo, hein. Cheguei, menina. Eu não estou entendendo esse calor. Eu vim com blusa de pelo. Vocês não estão entendendo. Lembra que eu falei que o rio era quente? Tiro. Retiro o que eu disse. E agora aqui é quente. Meu Deus. Chegamos no hotel agora. Encontrei um pessoal. Que também está com o Vite da L'Oreal. E, gente, eu estou mortíssima. Olha o melhor São João do Brasil. Cheguei. Estou subindo para o meu quarto de hotel. Já fiz o check-in. O pessoal já estava combinando de comer. Eu estou morta. Mas vamos que vamos. É isso. Então, bora. Agora é só eu achar o meu quarto. Que é esse aqui. 11,09. Bom, cheguei no quarto. Não sei ainda se vai ficar mais gente comigo. Porque, né? Muita cama aqui. Mas veremos. Gente, eu preciso abrir aqui. Para ver uma luz. Eu vou bem abrir. Esse calor realmente não está dando. E eu estou ferrada. Porque aqui no quarto do hotel não tem secador. E eu quero lavar meu cabelo. O esquema vai ser o quê? Vai ser lavar, deixar ele secar. Na fé de Jesus Cristo. E amanhã eu pranchar. Aí eu estou ficando sem voz, gente. Por conta do Hopi Hari. Entendeu? É por isso. Então, agora. Irei. Tomar uma duchinha. Bom, você piscou. Eu já. Só retoquei a maquiagem. Tomei uma ducha. Troquei meu look. Ó. Estou com um conjuntinho bem soltinho. Gente, nem repara na bagunça. Porque é isso. Coloquei um coxinho da Hot Miami Style bem soltinhozinho. Bem cara de maranhão. Com calor. Estou ansiosa que a gente vai sair para comer. Então, vamos. 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 Ó. A gente veio aqui ver a orla. E aí já vamos comer. Acho que aqui, ó. Nesse Burger Night. Ah, eu gosto da coisa. Gente, que lugar bonito da gota. Ó. 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 Tem o pessoal jogando ali. Eu não estou vendo ninguém na água. Eu não sei, gente. Quem é daí do Maranhão? São Luís? Conta. O pessoal entra na água aqui? Eu não posso, menina. Mas olha que lindinho aqui. Exceção de fotos aqui, né? Lógico. Vejam. Gente, eu fiz uma make do improviso. Só passei por cima que eu estava. A situação está tensa. Eu preciso tirar de um tudo. O hambúrguer não rolou porque já estava fechado. Então, agora a gente veio comer aqui com umas meninas. Recomendaram para a gente umas crianças. Então, eu vou botar a fé nelas. Chama Bangalô. Vamos ver. Ó, chegou a comidinha aqui. Chegou. Vocês tem que ir a sair? Obrigada. Ó, eu pedi picanha. Falta só o meu arroz branquinho, ó. Voltamos, passei no mercado para pegar uma cervejinha, porque eu ainda tenho que editar vídeo. Uma pipoquinha para comer agora de noite. Uma água também para colocar lá no frigobar. E cada um for para os seus cantos, porque a gente está bem cansado. E amanhã o dia é bem cedo. Eu, talvez, amanhã nem acorde tão cedo. Dependendo do tempo que eu vou ficar aqui editando. Mas aí eu não vou atrapalhar o valer de ninguém, né? Eles vão e aí eu fico. Pelo menos do céu. Agora eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Estou editando um vlog para ver se eu consigo soltar amanhã para vocês. Tomara que eu consiga. Porque está acumulando muito vlog, gente. Muito vídeo. Então, eu quero conseguir soltar. Tomei uma cervejinha aqui, ó. Sozinha mesmo. E é isso. Estou assistindo o Law & Order, que eu gosto bastante. Assisto com meu pai. E agora é isso. Terminar aqui e tentar descansar. Porque agora é 10h40 e eu estou simplesmente esgotada. Dê um oi para o meu vlog. Oi? Dá um oi para o vlog. Boa noite, mãe. Cadê a outra gracinha? Outra gracinha está aqui, ó. Olha, a minha família está lá sem mim. Estamos conversando para você ficar mais feliz. Muito obrigada. Bom, minha caminha já está aqui. Equipadinha. Vou deixar uma TV passando ali. Apagar as luzes. Estava tomando aqui um Guaraná Jesus, que é muito, muito gostosinho. Vou deixar ele aqui do meu ladinho, caso eu fico com sede. E agora eu vou dormir. Boa noite. Bom dia. Acordei. Eu já dei um jeito aqui, ó. No hair. Entendeu? Tentei, né? Porque ontem tinha lavado ele. Aí agora eu já finalizei ele. Mas, gente. O meu cabelo fica com uma textura muito estranha nesses locais que tem praia, que tem mar, que o tempo é mais abafado. Meu cabelo fica com uma textura estranhaça, estranhaça. Ó, tá vendo? Eu lavei ele ontem, gente. Era pra ele estar todo soltinho. Aí, ó. Ó as aberturas aqui. Parece que... Sei lá. Ele não gosta. Ele gosta do tempo de São Paulo. Eu tô tendo que andar de chinelo, porque olha a arte que eu fiz de madrugada. Tava... Fui pegar o negócio pra beber, meti a mãozona e derrubei o copo, que eu deixei aqui. Gênio, né? Agora deixa eu ir me maquiar. Cheguei para o café da manhã. Café da manhã de hotel, melhor coisa, né? Melhor moment. Olha isso, tantas coisas pra escolher. Sim, tomei o café da manhã. Não sei porquê. Eu não consigo não deixar isso daqui sujo. Mas eu peguei um suco de maracujá. Dois pãezinhos bem reforçados com manteiguinha. E um ovo. E essa fruta aqui é só pra falar que tem uma fruta no meu prato mesmo. Tomei o café da manhã. Olha a roupa que eu desci aqui no Maranhão, menina. Mas é porque fui refazer uma foto que eu fiz ontem, que não ficou boa. Então agora, tomara que tenha que ficar boa. Vai lá no Instagram pra valorizar. Vou só colocar uma roupa quentinha e vamos em praia. Eu não posso tomar sol, mas eu vou acompanhar, lógico. Coloquei o vestido. Agora vamos pra praia. Ó, tem chinelinho. Olha o milagre. Gente, olha aqui. Parinha. Chegamos aqui na praia, gente. Olha essa luz. Olha essa imagem, ó. Eu já tô aqui na sombra porque eu realmente não posso tomar sol. Eu queria estar lá pro pessoal, mas eu tô aqui olhando eles de longe. E, gente, eu fiquei chocada que umas praias desse tamanho... O pessoal falou que não pode entrar na água. Eu fiquei muito chocada. Porque falaram que é... É poluída. Se eu falei alguma coisa errada, me arrumem aí. Mas, cara, é um negócio desse tamanho. A gente veio aqui no centro histórico agora conhecer. Ver as coisas, ver se compro umas lembrancinhas. Eu preciso levar Guaraná Jesus para o Tiago e para o Otávio. Porque eles pediram bastante. Olha que lindinho as bandeirinhas aqui em cima. Elas fazem um barulhinho tão gostoso. Olha isso. Olha o tanto. É muito lindo. Olha lá. Gente, são muitas. Muitas, muitas. E tem os desenhos em cima delas. Olha, aqui tem... Vende umas coisinhas. Turista faz como, menina? Olha isso aqui. Isso aqui é cachaça, a gente acha. Só turista aqui na ação. Ó, a gente está vendo uns artesanatos aqui. Colou uma pausa do sorvete aqui. E a gente ficou aqui parado porque é mó fresquinho. Agora a gente vai subir lá para cima. Ó, o centro histórico. Olha que lindo. A gente vai fazer uma visita guiada aqui no Palácio do Governador. Mas pausa para a água, né? Tem que ter a pausinha para a água porque a gente está morrendo. Olha essa escada, que linda. É cidade, galera. Não vai poder filmar lá dentro, então tchau, tchau. Vamos lá ver um pouco de conhecimento. Eu acho. Bom, já que não deu para filmar lá na turistagem, lá no Palácio, eu vou filmar aqui. Olha que bonitinho. O Palácio foi bem legal lá. Foi bem rapidinho, mas foi bem legal. E olha que lindo. Ai, gente, eu estou turista nesse vlog. Arrumamos um lugar para comer. Foi. Ai, aqui está bonitinho. Show. Vou ter que colocar uma musiquinha triste no fundo desse vlog. Só eu bebo. Só eu bebendo no almoço. Só eu bebendo na janta. Só eu bebendo. Não, eu também bebi no janta. É verdade. Obrigada. Gente, olha que lindos os pratos. Olha, eles pediram parmegiana. Frango grelhado. Frango grelhado. Muito bonito os pratos. Vamos pegar uma cebejinha para o pão. É meu. Obrigada. Ó, é tipo um arroz cremoso. Bom, voltando cada um para o seu quarto. Estou aqui no meu quarto gigantesco, com a minha bagunça ali, ó. E o pessoal já veio aqui arrumar meu quarto, deixaram tudo bonitinho. E aí, vou assistir um pouco de TV, descansar um pouquinho, que quatro horas tem que estar pronta. Beijo. Fui começar a me arrumar a bateria na minha porta e olha isso. Linha de Niel, compridos mais fortes, água de coco mais, tinturas e uma caixinha cheia de produtinhos da Maybelline. Agora eu posso começar a me arrumar, né? Agora vai. Bom, gente, tá uma correria, que vocês têm noção. Acabei de pegar minha última cerveja, que eu vou tomar agora, porque eu não vou ter outra hora para tomar. Na festa já vai ter bebida, amanhã eu vou embora. Beijo. Agora a gente veio aqui no espaço de Maybelline, Colorama, para dar um toque na make, para finalizar a make e trocar o esmalte das unhas. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Licença, eu tô tirando uma foto com a Bebinha, dá licença, menina. E ela mandou beijo para o Thiago, eu fiquei, ixi, esse menino merece beijo não, Thiago. Merece sim, beijo, Thiago. Ó, aqui tá a Maybelline. Maybelline, Maybelline, Maybelline. Minha parte de make. E aqui, ó o tanto de esmalte de Colorama. Eu já não sei que cor escolher, eu acho que eu vou escolher uma cor que seja bem parecida com o meu look. Ah, não, tá ligado. Tá ligado, 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 tá ligado. Batonzinho, batonzinho, colar os cílios. E partiu, festinha. Gente, olha como minha unha ficou um nojo. E pensa no esmalte que seca rápido. Eu já me sentindo segura, eu sou desastrada, hein. Dando aquele trato na minha make. Agora sim eu tô pronta, tá. Agora sim. Bom, voltei pro quarto, gente. Meu quarto tá uma bagunça. Make prontíssimo. Eu vou só aplicar bastante finalizador. Vou usar esse daqui da Ruby. E agora eu tenho que dar um trato nesse cabelo. E colocar meu look. A van já tá aqui embaixo esperando a gente. Tem que correr. Agora sim eu tô pronta. Tô junina e não junina. Ó, meu vestido. Ele tem uns detalhes um pouco mais juninos por conta da estampa. Ele é da Planet. Aí, botinha Timberland. Coloquei uma meinha. Pra fazer um charme. E é isso. Só minha bolsa. E bora. Ó, aqui, ó. Chegamos. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ó, chegamos aqui no estante da Niele, meninas. Olha como tá lindo, hein? Olha lindo. Eu tava bem na cena de Flanigata. É lindo. A gente já veio dar geral aqui no estante de Niele. Estante de Maybelline e estante da Colorama. Então a gente já deu a geral pra cá. Vimos tudinho. Agora, ó. Vem cá cantando. Graphe, vem aqui. Ó, já tô pegando gente. Aplausos. 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 Vem cá. Agora, vou carregar o celular. Já comi. Tomando drink. Entro a cama. E agora vai. Sou eu no rolê. Caldinho de feijão, cerveja, carregando celular. Não é a Júlia. Ai, gente, ela tá comendo mais. Ela não para. Ela não para. Mentira, coitada. Não comeu o dia inteiro. Gente, acho que esse foi o melhor caldinho de feijão que eu já tomei ever. Acabou de terminar o show do manioto, manioto do namorado da Tainara, da OG. Agora eu tô esperando o próximo. Só pra finalizar o boleto. Pegar o trident aqui na faixa. Tá comendo. Bem, cheguei do evento agora. Coloquei meu celular pra carregar pra falar com o Thiago. Porque ele tá acordado ainda. Porque amanhã é feriado, né? Aí eu falei, me espera que eu vou chegar. E olha como meu cabelo tá, o caos. Eu falei pra vocês, meu cabelo não aguenta esse tempo quente, ó. Ó as ondas. Ele não aguenta. Não dura nada. Não dura nada. Então agora eu vou tirar essa make. Tirar essa roupa. E vou deitar. Eu nem tô com sono, pra falar a real. Minha voz tá rouca de cantar, de gritar. Mas nem tô com sono. Bom, agora eu tô pronta pra dormir. Amanhã é o dia de ir embora aqui do Maranhão. E é isso, né? Nossa, gente, eu tô muito cansada. Lá foi bem legal. É um evento muito, muito grande. Vai muita gente. Encontrei algumas beijas, fiquei bem feliz. Eu recebi muita mensagem no Instagram. Gente, não repara minha voz, que eu tô sem voz. Recebi muita mensagem no Instagram de beijos falando que são aqui do Maranhão e de São Luís. Fiquei realmente impressionada. Então, um beijo pras beijos que não conseguiram me ver. E um beijo também pras que conseguiram me ver. E a nós. Quero voltar. E é isso. Bom dia, beijo. Já estou arrumada. Voz tá super zoada. Agora eu vou descer pra tomar café da manhã. Hoje eu tô indo com uma roupa bem fresquinha. Tomara que no aeroporto não esteja frio. Porque eu tô look São Luís hoje. Melhor hora somente pra quem está mortíssima. Vamos lá pegar um pãozinho. Hoje eu tô tomando meu café da manhã sozinha. Forever Alone. Vou comer dois pãezinhos com manteiga. E eu peguei dois sucos porque eu tô morta de sede. Morta. Minha garganta tá arrasada. E olha a vichinha. Que chata. Bom, agora eu estou indo no mercado, gente. O iluminador aqui na minha boca. Sem batom. Parece que eu tô com bigode. Tô indo no mercado. Pra comprar o refrigerante Guaraná. Jesus. Pra levar. Eu vou levar só o mesmo. Só pra eles experimentarem. Queria levar pra minha casa. Mas não vai caber em nada na minha mala. Agora é hora de dar tchau. Arrumar minhas coisas. Tenho mais coisas pra levar agora. Que não vai caber na mala. Por isso que eu tô preocupada com... Com tudo, né, menina? Mas vamos que vamos. Quem já está toda cheia de coisa. Pronta pra partir. Gente, tô voltando com muito mais coisa do que eu vim. Senhor. Sintam só isso. Esse é a minha situação. Isso daqui vai ter que ir no avião comigo. Minha blusa ficou aqui pra fora. É isso. Bom, menina. Cheguei aqui no aeroporto, né? Aí tinha uma doida me esperando. Olha isso. Pleníssima ela. Já fez minha foto. Eu já peguei pra fazer minha foto. Já me deu presente que depois eu vou ver. Ai, maravilha. Eu não posso falar assim muito em vlog porque eu tô tímida. Ah, ela é tímida. Ela é tímida. Ela tá pedindo vlog de duas horas. De 24 horas é o que a gente precisa, entendeu? 24 horas de vlog. Comenta aí. Nicole faz vlog de 24 horas. Que a gente vai assistir tudo. Vamos lá. Todo mundo indo no Instagram do Netflix pra pedir um reality da Nicole. Vai combinar. Cheguei agora no aeroporto aqui do Rio. Eu tô morta de fome, gente. Eu não gostei das coisas que deram lá no negócio do avião. Achei muito sem graça. Não que aquilo seria o meu almoço, né? Mas eu achei bem ruim. Não gostei dessa companhia, não. E eu gostei mais da que eu vim. Agora eu vou comer. Eu vim comer aqui nessa rede Fridays. Menina, eu vou me dar um almoço top porque eu mereço. Eu vou ficar três horas esperando aqui. Então, eu mereço. Um lanchão e uma cerveja. Você piscou, já tô como. Eu mereci isso aqui, menina. Eu mereci. Eu estou mortíssima. E eu sigo com o negócio de ontem, a pulseira. Porque eu não tenho tesoura pra cortar. Vai ficar aqui. Até mais tarde. Agora sim. Olha o que chegou. Eu fiz inveja aqui pro Thiago porque ele voltou pra dieta. Porque ele engordou seis quilos depois da dieta. Aí agora eu tô fazendo inveja pra ele. Botei comer sozinha. Eu tô com saudade do meu namorado. Eu queria que ele estivesse comendo comigo. Tá doido, né? Um segundo atrás tava falando que tava tacando comida na cara dele. Agora tá com saudade. Eu sou assim. Oi, meu amor. Oi, amor. Você foi me buscar no aeroporto? Fui. Muito obrigada. Fui sim. Eu resgatei ela, tá, gente? Deu tudo certo. Bem, isso foi isso. Mas deixa eu dar um recado antes de terminar esse vídeo. Eu quero dar um desabafo, na verdade. Existe um comentário que eu sei que não é na maldade. É num sentido bom. Mas que me incomoda um pouco. Que é o comentário de... Ni, posta mesmo muito vlog porque eu só gosto de vlog. Eu só assisto vlog. Eu prefiro vlog do que os outros conteúdos. Eu entendo que é a sua preferência. Eu super entendo. Mas assim, os outros conteúdos dão, assim, cem vezes mais trabalho do que vlog. Vlog não me dá trabalho. Só pra editar, mas pra gravar não me dá trabalho nenhum, nenhum. É bem dia a dia. É bem tranquilo. E os outros conteúdos eu me dedico, assim, demais, 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 demais mesmo. Eu tenho um trabalhão. Eu tenho que pensar. Eu crio roteiro. Eu faço cenário pra gravar pra vocês. Dá muito mais trabalho pra editar do que vlog. Então, por favor, não comentei isso. Mesmo sendo... Mesmo pra ser uma coisa positiva, sabe? Eu sinto que, assim, às vezes me dá uma coisa. E eu fico, nossa, então pra que que eu tô criando conteúdo? Vou criar o seu vlog, então. Vou gravar o seu vlog. Mas não é esse o intuito. Eu até já criei uma vez um canal de vlogs. E eu falei, não, não é só isso. Não é só isso que vai suprir o que eu quero. O conteúdo que eu quero trazer. Vlog é entretenimento. E o resto é conteúdo. Conteúdo mesmo. É trazer informação. É dar dica de moda, de beleza, de maquiagem, de cabelo, principalmente. Então, assim, eu trago com muito carinho tudo que eu trago. Eu espero que vocês gostem. Mesmo quando eu não tenha Tiago. Mesmo quando eu não tenha Otávio. Mesmo quando eu não tenha Brincadeira. Mesmo quando seja também eu trazendo um pouco do meu conhecimento pra vocês. Então é isso. Era só um recadinho mesmo. Mas espero demais que vocês tenham gostado desse vlog. Eu gostei muito de ter ido viajar com uma marca. E espero que aconteça mais vezes. Que eu ficarei bem feliz. E com certeza eu vou trazer pra vocês. Então deixa um super like. Se inscreve no canal. E um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.